Chegou o dia da gente fazer aquela maratona gostosa com o Talontera e vamos colocar ele contra todos os combos de estoque que a gente vê no anime, pelo menos, na arena da Hasbro e ver como ele se sai. É um Beyblade exclusivo, tô curioso pra ver a performance. Partiu! Começamos com o Dransword. O Talontera costuma desviar bem os golpes e aguentar a pancada. Vamos ver. Ó, desviou muito bem as investidas, mas no final o Dransword mete um knockout. Um knockout tão bonito. Ok, partiu pro próximo. Hellscythe é o próximo. Hellscythe também tem ótimos smashes. Vamos ver como ele se sai contra o Talontera. Uou, que paulada! E do outro lado da arena ele manda pra knockout também. Que isso, Hellscythe? Tipos resistência se enfrentando agora. Vamos contra o Wizard Arrow. Wizard Arrow é aquele tipo que surpreende às vezes. Vamos ver como ele se sai agora. Os dois circulam bastante porque esse é o padrão de movimento de um tipo resistência em Beyblade Axe. Logo, algum deles se centraliza e a pancadaria começa. O Wizard Arrow tem mais estabilidade aparentemente, por isso se estabilizou antes. Agora vai pra uma batalha puramente de resistência e equilíbrio. Vamos ver quem vai aguentar mais. Opa! Talontera deu uma desestabilizada monstra! E é ponto pro Wizard Arrow aqui que vence. Talontera não tá se dando muito bem. Vamos ver contra o Night Shield. Vamos lá! Night Shield que tem a tendência de ser mais desequilibrado. A gente sabe que ele tem menos resistência por isso. Vamos ver se o Talontera consegue derrubar aí o Night Shield nesse round. Ou é jogado pra Extreme Line. Vamos ver se a gente consegue Night Shield. Consegue um contra-ataque e aí tá a vantagem de tipos funcionando. Possivelmente Talontera consegue marcar um knockout. Vamos pra o próximo que é o Night Lance. Dois Beyblades, altos Night Lance trabalhando muito com contra-ataque. E o Talontera tentando desestabilizar o oponente. Vamos ver se a gente consegue essa desestabilizada pra cima do Night Lance. É claro que já se centraliza na arena. Talontera tenta roubar ali o centro da arena agora. Ó! Night Lance deu uma cambaleada ali. Muito provavelmente resultado dos smashes do Talontera. Talontera que consegue mais uma vez assumir o centro. Uh! E foi na resistência. E um belo contra-ataque do Night Lance vencendo uma batalha. O próximo é o Shark Head. E a gente sabe como é o Shark Head, né? Acelera muito, tem upper... Ok. Upper Ataques monstruosos. Que manda pra Extreme Finish. O Talontera tenta voltar e leva um Burst. Já entendemos, Shark Head. Leon Klaw é o próximo ele que gosta de fazer uns milagres. Por aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com o Leon Klaw. Que vai pra agressividade. Ataca muito. Extreme Dash sem parar. E manda pra Knockout. Que performance linda nós tivemos hoje do Leon Klaw. Talontera contra Viper Tail. Viper Tail foi a base pra criação do Talontera. Vamos ver o que acontece. Lembrando que o Viper Tail é super agressivo, né? Quando em contato com o oponente ali. Ó. É uma batalha de resistência, mas daquelas bem agressivas. Olha isso. Essa senhora que paulada. Os impactos são muito altos, cara. Você não tá entendendo. Talontera começa a cambalhar muito, hein? Olha os smashes do Viper Tail funcionando com mais efetividade. Como comentei na análise do Talontera. O Viper Tail consegue baixar mais facilmente o oponente. Graças àquele dentinho que tem na sua estrutura. E aparentemente é isso que tá acontecendo aí. Já era. Exatamente. Vamos de Rhino Horn agora. Rhino Horn pequenininho de defesa na desvantagem. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se o nosso... Uh! Quase um Extreme Finish ali. Talontera vai pra um Extreme Dash de leve. Vamos ver se ele consegue derrubar. Já sabemos que o problema, a maior dificuldade do Rhino Horn é o seu equilíbrio. Spike não costuma ser muito bom aí pra se manter girando e se manter numa postura mais... Ó, tranquila por muito tempo. Ele acaba acambaleando bastante. E foi do Talontera por quase nada. Ele conseguiu uns girinhos a mais. Vamos agora de Dran Dagger. Dran Dagger que também adora fazer umas surpresas pra nós aqui no canal. Vamos ver se hoje é o dia dele. Não dava pra ficar sem. Ah, eu amo esse Beyblade, cara. Não importa a arena. Olha esse Extreme Finish. Cara, não vou dizer nada. Seguiu pro Hell's Chain. Hell's Chain também num combo interessante. Mais controlado. Mais defensivo. Com um bom potencial de contra-ataque. Não aguenta. É jogado pra knockout num contra-ataque lindo. Talontera caprichou aqui. Outro tipo resistência. É um dos que eu adoro. Que é o Wyvern Gale. Vamos ver se os Smashes do Talontera conseguem derrubar o Wyvern Gale. Ou o Wyvern Gale consegue se sustentar mais tempo girando. Aqui uma batalha de contra-ataque potente. O Wyvern Gale consegue mandar o Talontera pra longe. Rebater nas paredes e perder bastante da sua rotação, hein? Olha aí. Super desequilibrado agora. Talontera tá com problemas. Raspa aí é do Wyvern Gale. Ele é muito estável, né? A aerodinâmica dele é muito boa. Vamos falar de agressividade contra o Phoenix Wing agora. Gear Flat, meu amiguinho, é um monstro. Na arena da Hasbro, então, nem se fala. Vamos lá. Falei que era um monstro. Cacete. Olha essa paulada. Kickstream Finish. Lindo. O Unicorn Sting é o próximo excelente Beyblade de equilíbrio. Vamos ver se a gente consegue um padrão interessante pro Unicorn Sting hoje. Que o Gear Point... Sim, no contra-ataque. Olha o que ele fez. O Talontera redireciona com suavidade o Unicorn Sting pra Extreme Finish defendendo essa investida lindíssima. Vamos agora contra o tipo defesa Sphinx Cowl. O Sphinx Cowl tem um contra-ataque potente. Ele tem um recuo muito forte. Talontera se descontrola ali no contra-ataque. Quase joga pra knockout. Olha aí. Se segurando, né? O Sphinx Cowl tem pouca resistência. Ele não consegue... Oh! Desequilibrou muito o Talontera. Mas na resistência não vai ter jeito não, cara. Não adianta. A não ser que ele consiga um Burst de Milagre. Não vai dar. Muito bom. Vamos agora contra o Drumbuster. Drumbuster que também é um tipo ataque complicado. Vamos lá. O primeiro ataque dele é decisivo, hein? E é knockout. Eu falei. O primeiro ataque do Drumbuster é decisivo e não tem jeito, cara. Vamos contra o Hell's Hammer agora. Smash contra Smash. Talontera na resistência. Hell's Hammer tem menos resistência, mas ele tem um potencial defensivo e também smash ataques fortes. A questão é que agora... O quê? Porra, o que foi isso? Tá bom. Vitória do Talontera. Olha só o que aconteceu nesse lance. Hell's Hammer joga o Talontera pra knockout, vai atrás do Talontera no bolso de knockout e aí o Talontera consegue voltar e fazer um reverse que é possível sim na arena da Hasbro, virando completamente esse jogo digno de uma batalha do Robin Kazami do anime. Vamos de Wizard Rod agora. Resistência contra resistência, Wizard Rod no combo stock, que tem uma estabilidade também monstra, mas tem uma possibilidade de levar burst finish muito mais fácil. O Disc Ball não se segura muito bem na estrutura dos Beyblades. Exatamente pra... Ó! Um knockout pra cima do Wizard Rod assim. Tá bom. Talontera, hein, galera? Ô, louco. Vamos pra outro tipo de ataque que eu amo, que é o Tyrannobit. Tyrannobit com sua imprevisibilidade que a gente adora. Vamos ver. Uh! Olha que paulada, que batalha linda, rápida. Tyrannobit vence na resistência, porque ele desequilibra. Ele dá tanta porrada no Talontera que desequilibra o oponente. Vence na resistência, ok. Vamos agora contra Shinobi Shadow. Um Beyblade extremamente leve, altamente desequilibrado e puramente de defesa. Não sei o que pode acontecer. Shinobi Shadow aguenta as investidas iniciais, mas ele tem menos resistência. O seu equilíbrio também não é dos melhores. Ele é bom pra defender, não pra aguentar muito tempo girando. E aí nós vamos pra uma vitória, provavelmente, do Talontera com seus smashes, tirando ainda mais o equilíbrio do Shinobi Shadow. Vamos ver como ele se sai contra o Vice Tiger. Vice Tiger, que é um Beyblade que eu gosto muito pela sua versatilidade. Vai um Extreme Dash. Aí um contra-ataque do Talontera que simplesmente se desmonta. O Burst Finish é garantido porque a agressividade do Vice Tiger é bem alta e aí a gente tem, finalmente, né? Um Burst Finish aqui mais claro na arena. Tô curioso pra ver contra o Tusk Mammoth, como ele vai se sair hoje. Tusk Mammoth que é um combo interessante por seu desequilíbrio. Vamos ver. Uma só! Muito bom, lancei ele reto e parece que deu muito certo, hein? Gostei da performance. Ele consegue um Extreme Dash bem fácil. Finalizamos, portanto, com o Cobalt Drake, aquele maravilhoso Beyblade lendário. E o Cobalt Drake é pesado e ágil. Vamos lá. Quase um Extreme Finish, mas um knockout garantido porque o Cobalt Drake é monstro, a gente sabe. O Talontera pode não ser o melhor Beyblade estoque que tem, mas ele certamente é muito divertido. E olha, é um exclusivo da Hasbro. É um Beyblade muito bonito também, então tendo a coleção vale a pena. E eu acho que a gente pode testar mais em combos defensivos. Vamos ver o que acontece futuramente, mas por enquanto eu espero que você tenha curtido essa maratona. Não esquece de deixar um gostei e se inscrever pra vídeos todos os dias. E a gente se vê numa próxima. Até lá!